Bom, e agora a gente acompanha aí uma matéria sobre a vacinação. Tem gente querendo ser incluída aí nos grupos prioritários. Vamos conferir. A Guarda Civil Metropolitana de Goiânia está pedindo que a corporação seja incluída no grupo prioritário da vacinação contra a Covid-19. A nossa instituição, assim como demais instituições de segurança pública, elas ficaram fora do plano nacional de vacinação. Não. Sabemos que isso não depende do nosso prefeito, porque ele já nos recebeu e disse que está a nosso favor para que a gente seja vacinado, por entender que a instituição trabalha diretamente no combate ao Covid, através do nosso trabalho nos postos de saúde e no combate às aglomerações. Porém, ele fica de mãos atadas para podermos vacinar. Então, a gente quer a conscientização do governo federal para que a gente possa entrar nessas prioridades da vacinação, do plano nacional de vacinação. Cerca de 400 casos da doença foram confirmados dentro da Guarda Civil. Nós tivemos aí nas últimas 24 horas três mortes. Se formos contar a última semana, são quatro. E tivemos seis guerreiros que nós perdemos por Covid e cerca de 400 contaminados ao longo desse ano. Outros profissionais que querem ser incluídos na vacinação nesse momento são os que trabalham aqui no Instituto AlmaSan. Eles fazem atendimentos em casos de suicídio, problemas mentais, depressão e eles realizam atendimentos para pessoas, pacientes de todas as classes sociais. Essa foi uma promessa clara do governo, tanto municipal quanto estadual, quando saiu a proposta de vacinação, que os profissionais que estavam atuando em linha de frente, atendendo a comunidade, e nós aqui na área de saúde mental, estamos atuando, atendendo casos de suicídio, depressão, foi colocado pelo governo que esse grupo seria prioritário na vacinação. A média diária aqui é de 200 atendimentos. Hoje, os profissionais conseguem ajudar mais pessoas utilizando a internet. Por muitas vezes, eles tentaram reivindicar a vacinação junto à prefeitura, mas até agora, sem sucesso. Tentamos há várias vezes contato com secretaria municipal e estadual sem êxito. A gente tem uma resposta. Em contato com a nossa produção, a assessoria de imprensa da Prefeitura de Goiânia disse que realiza a vacinação seguindo os protocolos do Ministério da Saúde e a nota técnica do governo do Estado.